Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz a manhã todo de novo Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo